Bom, esse conjunto de denúncias que vieram por parte da Guarda para a Câmara de Vereadores, quero dizer que tem coisas gravíssimas, gravíssimas, porque um CC começar a pegar equipamento de serviço da Guarda, escudos, capacetes, bastões, como assim, né, gente? Então, daqui a pouco, que... Aí eu retomo de novo, né? Esse governo já acha que é dono do espaço público e que não existe mais espaço público, tudo é particular. E aí eu quero chamar a atenção também de uma outra denúncia que ainda vem nesse mesmo documento, e aí também aproveitar que a vereadora Paula representa o governo do Estado, porque nesse conjunto de denúncias tem uma, inclusive, em que esse CC, Paulo Siqueira, dormiria no quartel dos bombeiros. Como assim dorme no quartel dos bombeiros? Qualquer pessoa aqui em Caxias, que não tem onde ficar, ou que não ganha o suficiente para alugar um hotel e tal, vai dormir no quartel dos bombeiros? Isso é liberado, é albergue agora? Para CC que ganha bem, né? Diga-se de passagem. E eu queria entender, se ele não é um bombeiro, quem fez essa articulação para ele ter um lugar para dormir no quartel dos bombeiros? Quem fez essa ligação, será? Quem que fez? Se ele não é bombeiro, né? Por que ele dorme no quartel de bombeiros? Não, calma aí, né, gente? Esses CCs aqui estão tudo seguindo a linha do prefeito. Querem que o serviço público sirva os seus interesses particulares. Então, a gente precisa realmente esclarecer, através desse pedido de informações, mas quero também pedir que a senhora veja essa questão do quartel de bombeiros estar servindo de albergue agora para CC da Prefeitura. Isso é uma vergonha, é um escândalo, né? É um escândalo. Não dá para a gente deixar dessa forma. E também dizer que não dá para também agora retalhar os guardas municipais, como a gente tem visto. Agora, disseram que ia acabar com a patrulha escolar, disseram que não ia ser mais dessa forma, porque vários dos guardas municipais que estavam na patrulha escolar fizeram essas denúncias ou estiveram no gabinete de prefeito pedindo solução. Então, quem vai ser prejudicado é a cidade, porque tem algumas pessoas que não podem ser atingidas. Então, a gente precisa realmente esclarecer, porque tem fatos muito graves aqui. A gente precisa de uma guarda municipal forte, que tenha respaldo e que tenha a sua finalidade seja respeitada. Agora, inventar um diretor CC no poder público não é assim. Não sei se o prefeito não entende nada de lei orgânica. Lamentavelmente, fez vários juramentos que ia respeitar a lei orgânica, mas não conhece. Não é assim, cria um cargo da cabeça dele e hoje vai mandar na guarda. Não, tem organograma que é aprovado por lei, que é discutido aqui. Não é assim. Um dia um CC faz uma coisa, outro dia faz outra, outro dia manda na estrutura da guarda. Não existe isso. Então, volta aí, vamos lá, vamos refletir. A gente voltou. O prefeito tem que entender que ele está à frente da prefeitura e é um poder público, e tem regra e tem lei para ser cumprida. Então, obviamente, votarei favorável a pedir informações. Só isso.